Muitos cumprimentos, excelentíssimo promotor, meus cumprimentos, a vossas senhorias, aos policiais militares, à família, os senhorios que está ali, aos seus amigos, aos seus eventuais da justiça, ao militíssimo dos unidos, ao Dr. Rafael, ao excelentíssimo promotor, ao Dr. Adan, parabenizá-lo pela excelente explanação. E me apresente, sou o Dr. Leandro, advogado, e nós somos da região do Norte, do Noroeste do Paraná. Nós estamos aqui, como pepejo do senhor Guilho, porque eu fui professor acadêmico da sobrinha dele, que hoje é diretora do CENSE, que é onde ficam os menores infratores, lá em Cascavel. E ele foi trabalhar lá, como o ex-patrão dele comentou, para fazer a casa dela, e ela pediu que a gente estivesse aqui nesse dia, quase 800 quilômetros de distância. E é um privilégio, uma honra, estar aqui hoje, nesse plenário. Chegamos ontem na cidade, e o pouco que a gente andou no centro histórico, a gente se sentiu muito honrado de estar aqui, numa cidade tão bela, tão bonita. E realmente uma cidade que vale a pena zelar. Zelar pela justiça, zelar pelos direitos públicos, vários morros tombados. A gente realmente dá muita vontade, como houve o convite do promotor, de voltar em uma outra ocasião para poder conhecer melhor a cidade, para poder conhecer melhor o povo, a arte. E a gente, lá do Noroeste, do Estado do Paraná, a gente vê com muito bons olhos o Estado de Santa Catarina. A gente tem orgulho do Estado, porque a gente se sente pertencente ao nosso querido sul do país, não, de forma alguma, em detrimento de qualquer outra área do país. Mas a gente vê como uma região de muita indústria, os nossos irmãos paranaenses vêm de lá para trabalhar, para ganhar a vida e para crescer aqui, no Estado de Santa Catarina. Aliás, eu tenho parênteses aqui. E essa, como nós vimos, é a história do senhor Dinho. ele vêm para cá porque, com certeza, ele pensou o que alguns parentes meus pensaram, pensaram o que a gente teve, como, vamos dizer, essa vista da gente de lugar bonito e de lugar próspero, de lugar desenvolvido. Parabenizo a todos por esse espaço, pela cidade, pelo Estado, para a gente é uma honra mesmo. Por que 800 quilômetros para mim? Porque é uma honra estar aqui, fazendo o nosso trabalho e depois podendo mostrar, já que é o nosso ofício, a advocacia. Cumprimento a todos também, em nome da OAB, da de Campo Morão, que, falando que estaria aqui, eles pediram. Cumprimento o pessoal de lá por nós. nós ouvimos aqui, eu costumo sempre falar para os jurados que a verdade processual que nós vimos hoje a nível de processo, o que a promotoria mostrou, ela é uma verdade fabricada, ela é uma verdade após um fato. Tive uma professora que dizia, a verdade infelizmente morre como um fato, a verdade parou ali, e o que que se faz? Tenta-se reconstruir essa verdade. Aí a mão urbana, ela vai agir. E é o que a gente vai demonstrar a nível de processo. Nós não estamos aqui para trabalhar questões sentimentais, ou etc. Não, a gente vai demonstrar, como vocês viram hoje aqui nas oitivas, que não restou claro, não, a acusação. Aliás, ao nosso gosto, não deveria haver essa pronúncia. Não restou claro quem realmente cometeu o crime. E, um outro fato que faz a relevância da nossa estadia aqui na cidade é por conta de demonstrar essa falta de verdade, a falta de comprovação processual. Tem um poeta que nos tempos sombrios que nós estamos vivendo em relação a guerras mundiais, gritava em seus poemas há mais de 100 anos mais ou menos, Mayakovsky, que é um poeta russo. E ele falava assim, primeiro, levávamos os judeus, mas eu não sou judeu, não me interessei, mas depois vieram e levaram os católicos, mas eu não sou católico, para que eu me amigar. Depois, vieram e levaram os protestantes, mas eu também não sou protestante. Agora, eles vêm e estão me levando e não há ninguém para eles clamarem. O chamado hoje era como se nós posséssemos ao poeta Mayakovsky um grito de responsabilidade da qual a gente não pode se esquivar. Hoje, estão levando um senhor nilo. Amanhã, eu posso estar em qualquer lanchonete, em qualquer lugar e na ânsia de ter algo comprovado e dizer, olha, isso aqui arquivado, resolvemos, alguém pode estar levando eu, os senhores, o auditório. Pessoas não são números, pessoas não são metas. Vivemos um tempo em que a meta, ela parece superior à busca da verdadeira justiça. Ora, vamos resolver tudo esse ano para que a gente possa cumprir essa meta. Tem um grande jurista que fala que a justiça, ela não pode ser muito rápida a fim que ela seja injusta e nem demorada a fim que ela não interesse mais. Mas ela precisa ser justa. justa. E é por isso que cabe a nossa relevância de estarmos aqui junto aos senhores. Vou mostrar como fez a doutora promotoria alguns pontos do processo e depois vou comentar sobre o que nós ouvimos aqui hoje com as pessoas que estavam mais próximas ao fato. não é uma construção de o doutor Leandro que foi no processo e buscou. Não. Nós ouvimos as pessoas mais próximas ao fato. E isso não pode deixar de ser relevante. E vocês ouviram aqui muita coisa que não bateu, muita coisa que fugiu ao que foi falado ao processo no sentido de que precisa ter um culpado. Obviamente que tem um culpado. É óbvio que a filha da vítima perdeu o seu pai. Mas não é por isso, não é encontrando uma pessoa que esteve próxima aos fatos que a gente pode eleger para onde está lá. Vai ser como um vídeo que daqui a pouco a gente vai mostrar num caso que ficou famosíssimo em que foram condenados jovens simplesmente pelo fato deles serem negros. Isso não pode acontecer. Doutor, está aberto. Por favor, sobe. Pode subir ali porque eu vou... Não, não. Nós estamos dentro do processo. Nós estamos dentro do sistema do processo. Vejam bem, no dia 13 de setembro quem compareceu Marcel comigo, Daniel, depoente acima qualificado, etc e tal, irmão da vítima. Nós podemos ler irmão da vítima. Natural lá do Piauí. Que a vítima se mudou do Piauí em 2016 e veio para São Francisco do Sul. Ok? Então, ele não foi para outros lugares como foi falado aqui pelo colega de quarto. Então, ele veio para cá. O irmão dele falando. a convite de um amigo de internet. Ok. Que o declarante alertou seu irmão a não ir pois a vítima era usuária de drogas. Pois a pessoa mais esta disse que iria de qualquer forma. Ali houve um problema de transcrição que a pessoa que convidou ele era usuário. A vítima ficou na casa de uma pessoa chamada Osvaldo Rubo Cheta por mais de seis meses em que Osvaldo era uma pessoa tranquila segundo o declarante que o Bruno acabou tendo um desentendimento com Osvaldo e acabou mudando da casa deste. Então, ele veio para cá conversou pela internet e veio morar com esse rapaz. Eu acho super da minha pessoa perigoso você conhecer alguém que tem problema com drogas eu não sei como o irmão dele está sabendo disso mas veio. Bruno o que Bruno era uma pessoa teimosa não gostava de ouvir conselhos. Bruno passou um tempo sem entrar em contato com a família pois na época havia se internado em uma clínica para dependentes químicos na cidade de Araquari e depois se reabilitar voltou a ter contato com a família e explicou a situação o que passou a residir nos fundos da casa da Janete conhecida como Bata e a gente o restante da história a gente sabe. Então aqui claro que a gente fala mas leva a entender que o indivíduo tem uma opção ou não uma outra opção não é isso que está sendo julgado não quero que vocês entendam a gente dessa forma e também não estou falando que ele era homossexual bissexual ou heterossexual que a gente está falando que ele veio morar com um homem e que depois ele encontrou um outro homem para morar junto num lugar pequeno com um colchão só e que muitas vezes o ciúme foi utilizado como uma palavra chave mas será que seguiu o ciúme realmente do senhor Nilo ou talvez o ciúme do senhor Marcio que deu um jeito de desaparecer com o celular da vítima óbvio que a gente está jogando as ideias no que a gente chama de brainstorm ou tempestade cerebral que é uma forma da gente tentar entender os fatos da gente compreender o que está se passando da gente ver que não está assim na casa das certezas na casa de ser realmente tudo o que aconteceu o senhor Nilo que era trabalhava na fazenda o senhor Joel teve problemas nós vimos isso que aliás quando foi levantado que seria perguntado pela 12 promotoria a gente não se esquivou de perguntar e que hoje está bem com a filha e teve esse problema a filha teve problema ele contou aqui pra vocês ele não negou isso teve problema por conta que ele não aceitava que a filha estivesse entrando num buraco sem fundo é esse problema das drogas que é um problema que infelizmente está não só aqui está no mundo inteiro mas algumas coisas eu quero pontuar pra vocês que não batem na casa das certezas não batem ao contrário se levavam a risca dentro do processo a gente vai ver que faltou diligências como por exemplo entrar lá não só no bar da dona Bata mas entrar aonde ele morava pegar o celular dele ver se havia um problema essa relação de morar junto isso voltou no processo isso é um silêncio no processo e a quem mais interessaria que isso não existisse no processo a não ser nessas formas talvez a quem realmente teve uma crise de ciúmes nós vamos mostrar um pouco desse documentário que eu acho interessante só pra gente poder adiantar um pouquinho em outros depoimentos pra gente observar a possibilidade sim de muitas vezes colher informação na busca dessa verdade processual mas já com uma ideia pré-estabelecida aí você não está construindo prova aí você está querendo criar algo chegar no entendimento antes mesmo de se lançar num processo científico pode ser que eu vou chamar a alimentação a vossa ah verdade você é um bom amigo de saber indo junto com ele oi menino viu meu filho não ele sabe ele sabe que tem que voltar pra casa antes de eu chegar tá certo se vir ele fala pra ele vir direto pra casa tá bom beleza tá valeu tchau até mais tchau pelos suspeitos pelos garotos sobre custódia interrogem façam eles a ideia o nome dos outros esse não é um caso comum a imprensa está em cima da gente nada de pegar dele aqui eles não são crianças eles estupraram aquela mulher nossa corredora merece isso peraí peraí ele não esse aqui é o que é o meu jeito ele só tem 14 a mãe dele passou mal e acabou de ir embora precisava da medicação dela a mãe dele saiu voluntariamente já era natal como é que é porque eu quero a coisa de ganhar não entende vamos nessa quanto mais cedo como o cara mais cedo vai pra graça entendeu Entendeu? Tá. Entendi. Sim, senhora. Detetive. Eu sou o Detetive Hattner. Comece contando quem estava no parque com você. Eu... eu não sei os nomes. Eu só... eu só me perdi. Tira a mão da cara. Isso não é brincadeira. A minha mãe... a minha mãe tá aqui. Ela foi embora. Não tava se sentindo bem. É só a gente. Você... e a gente. Antron, o Clarence disse que vocês estavam no parque com os carotos que estavam gritando as pessoas. É verdade? Responde, filho. Sim, senhora. É só falar a verdade. Que vamos esclarecer tudo. E te mandar pra casa, tá bom? Sim, senhora. Ótimo. Por que todo mundo, tirando você e o Seth, tava agredindo pessoas inocentes? Eu não tava lá pra bater nas pessoas. Eu só queria curtir com o Corey e o Ed. Eu não teria ido se eu soubesse que eles estavam lá pra isso. Então você não fez nada? Você só tava passeando no parque com a sua rapaziada. Como quem não quer nada? É. Estão no retorno da série, eu me conto? Estão acendendo no octavo grado? Não. Estou no sétimo sétimo. É. Eu tenho um especialista. Estou no sétimo. Eu que sabe sobre isso? Estou no sétimo. Estou no sétimo. Todo exame. Oi. Precisamos de respostas. Onde você viu a moça? O quê? Que moça? Kevin. O Edson e o Raymond. Viram você deixando voar, moça? O que? Quem disse isso? O Kevin Richardson disse que você estuprou a moça no parque. É quem? Não, 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 não. Não, 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 não. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Isso não é verdade. Esse é meu filho. Não, não, não. Não, 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 não. O Kevin disse que foi a moça. Qual é? O Edson e o Mac Ray e o Raymond Santana disseram que deveriam estuprar a moça. Entendeu? Eu nunca vi moça agora. Eu nunca vi moça nenhuma. Será? Eu, eu, eu não vi essa moça. Kevin. Eu não vi moça nenhuma. Do que você está falando? Da moça no parque. Eu não vi nenhuma moça e nem batia em mim. O Raymond te viu bater nela. Quem é o Raymond? Saiu para comer o meu branco. Foi fácil mentir, sua gatilha. Escuta aqui. Eu não soube você. Não fazem essas meias. Isso é demais para você. Só esquisitos fazem isso. Esquisitos e permitidos estupram vocês. Não tem motivo para estuprar. Para dar uma pausa, digo que a nossa intenção, um prazer, esse é um documentário chamado Olhos que Condenam. Olhos que Condenam. Nós vimos aqui, e eu anotei algumas coisas, por exemplo, óbvio que nós não estamos aqui para falar mal de uma pessoa em especial ou de um sistema em especial, mas a gente não pode, por exemplo, acreditar que todo e qualquer inquérito, por se tratar de fulano de tal, deutrano de tal, ele vai seguir a risca, ele vai ter essa perfeição. Porque se a gente cita um nome e fala que por causa do nome aquilo é perfeito, isso é um discurso com todo respeito de autoridade. É como se a gente chegasse na vida acadêmica e falasse, olha, Platão falou que é um indiscutivo. Fulano falou no direito, então isso não é assim. O processo não pode ser assim. Houve alguns excessos e a gente vai mostrar, doutor André, por favor, é o vídeo, é o vídeo, é o vídeo da terceira parte, mais da metade. Quando eles foram buscar a dona Roseli, houve o que o senhor Joel falou aqui, alguns, entre aspas, algumas formas, algumas técnicas de dizer, olha, é isso aí, confessa logo, porque lá na outra sala, o seu marido está lá e já falou. vai, faz isso. Por quê? Porque dessa forma, isso aqui está resolvido, a gente vai para o outro trabalho, a gente vai para o outro e assim a gente vai resolvendo. Mas a gente não, a justiça não pode ser uma justiça puramente como se fosse produtos, entre aspas, metas bancárias, ou algo assim que, de repente, a gente fechou isso aqui, abre outra salinha e vai fazendo. Por quê? Porque, como disse o poeta Maiapóvis, hoje levam uma pessoa, amanhã levam uma outra pessoa e a gente não sabe como a gente se depara. A família, o senhor Lino, provavelmente não pensou que estaria aqui hoje nessa cena de julgamento. Essa não foi mostrado foto, nem foi mostrado vídeo, mas essa é a dona Roseli, a dona Roseli. Nós vamos ouvir... Nós vamos ouvir ela e, gente, não é fácil chegar na frente da justiça e falar do inquérito, falar, olha, aconteceu esse problema lá, não é tão simples assim. Pode soltar? Pode soltar. Em vez de ver, o movimento, a história de uma barracia, a história do que eles deveriam passar no papel e não. A história do que eu sou o pessoal não. E a cidade, na cidade, não se diz isso aí, não. Vocês que têm ouvido. E como é que você se deponheu, eles ameaçavam-se na hora, como é que aconteceu e ficava... É, porque eu estava falando do meio de uma pessoa, dizendo que isso eu não falasse a verdade, e foi lá na outra sala, lá dizendo que eu tinha marcado, e eu estava medindo, e ela no Shindang, não sei se era investigador, eu não sei o que era, aí ela falou, disse, fala a verdade, você não é minha amiga, você não é uma pedra dessas ali nos unidos. Aí eu disse, mas não é verdade, o que é que você segue e fala? Eu não sei, não sei, ele nasce mesmo, mas ele viu esse rapaz ali, fumo e molé e pronto. Aí um outro rapaz também, não sei se é investigador, veio bater-se nas minhas costas e disse, vocês podem ter sabido, o seu marido se matou, eu disse, se ele se matou, ele não me matou, não era o quê? Vocês não falam que ele confesso que ele matou? Como vocês acham que ele matou o filho? O que ele matou? Se ele não estava armado, ele não tinha arma e pronto. Aí eu disse, não é a sérgio, ela era algembra, ela era igual em cima da mesa? Tá, mas a senhora, ela diz, não é, não é, não é, não mata nada, não é. Esse vídeo é importante porque a gente vê o relato dela, como que aconteceu esse interrogatório. Pra gente ter uma ideia, nós temos duas fases. O interrogatório é o que a doutrina, dentro do direito, chama de sistema inquisitorial. E o nome já fala por si. Funciona como se fosse uma inquisição. Não, por quê? Porque não há, talvez por estratégia ou por uma questão histórica, não há tempo, não há possibilidade de você ouvir a outra parte. Vocês batem, como nós vimos aqui, o patrão falou, que você pega a pessoa, leva e muitas vezes faz igual aconteceu naquela série. Aquela série, aqueles jovens, depois eles aparecem no programa da Oprah, alguns com traumas irreversíveis. Aquele menino, ele tinha 14 anos, irreversível, ele foi preso. E lá no sistema dos Estados Unidos, a gente escuta nos filmes e vê que não é simples você... Como é aqui também ser jogado na cela de uma prisão? Quando eles voltaram, alguns, pelo menos na entrevista, você vê que a pessoa tinha problemas psicológicos que... Como que você vai fazer? Então não é simples assim. Você joga a pessoa na cadeia, olha, cumpre aí 4, 5, 6, 2, 3 anos e daí volta para a família. Não é simples assim. Eu não sei quem aqui vai visitar ou tem o dia a dia das presidenciárias. Não é um lugar dos mais aprazíveis. Não é assim. É por isso que a gente tem que ter, principalmente os senhores, o fino trato de não causar uma injustiça diante de algo que, como a gente viu aqui, não restou claro. Não restou claro. Eu não venho dizer aqui, olha, eu tenho plena certeza. Por exemplo, obviamente, olha a palavra muito forte, por questões financeiras. Eu não tenho certeza que eles foram lá juntos, dormindo no mesmo colchão, etc. Com várias contas que não fecham com a verdade, com as provas dos autos, apenas por questões financeiras. Enfim, não resta claro. E também não restou claro aqui por que pegou o celular e abriu, tirou o chip. Não tem aquela grande fala, aquela grande massa, enfim, leve. Toma aí o chip, olha aí. Um rapaz bom, mas bom assim. Foi falado aqui que dá um mês, menos de um mês. Toda vizinhança achava que ele era a maior pessoa do mundo. Difícil, né? A gente, às vezes, convive quanto tempo consigo mesmo e se coloca em questão certas coisas. Então, não tem. Não dá para dizer, obviamente, por questões financeiras. Também não dá para dizer, obviamente, que a vítima era uma pessoa querida, de conduta inibada, que entrou, veio para o mundo, teve problema de drogas aqui na cidade, mas que já estava limpo. Quem lida e trabalha com isso sabe que esse é um problema dificílimo de você entrar. Entrei numa clínica de reabilitação e fiquei dois meses e pronto. Não é assim. É igual quem fuma. Toma um cafezinho ali e já cria o hábito. Não é simples. O que eu trago para vossas excelências que estão aqui no dia de hoje julgando é não se deixar levar por falas que colocam... Com certeza é isso. Com certeza é aquilo. Não restou? A gente viu aqui. A gente viu aqui. A memória falha? Obviamente que falha. Mas a memória dos altos é uma memória construída e é uma memória coletiva. Nós temos um autor chamado Maurice Ravaux, um autor francês, que ele tem um livro chamado Memória Coletiva. E ele trabalha vários depoimentos da época da Segunda Guerra Mundial. E ele observa como tudo foi se criando. Tudo foi se criando e as pessoas começam de repente... Ah, quem matou? Foi o que a gente falou aqui, se reuniram, mas quem matou? Ah, eu acho que é a Roseli. Ah, não, eu acho que é o Nilo. Não, eu acho que... E foi se criando e a pessoa que foi vista ali naquele lugar por último... Ah, não, é isso aí. Vai ter que ser isso aí. É igual os meninos lá. Tem que ser eles. Ah, mas por quê? Ah, porque ele tem força de empunhar uma arma. Não, mas só isso não serve de prova. Nós vimos aqui algo bastante relevante. Como foi falado aqui, vocês tiveram acesso ao laudo judicial de exame cadavérico. Tiveram acesso, então não vou colocar lá, né? Dizendo que a faca, ela tinha oito centímetros de largura. Dez mais ou menos assim. Então era uma faca muito grande. Muito grande. Foi perguntado o que ele estava com faca em vaca. Ele estava com faca. Uma faca desse tamanho dá para ver. Não era uma faquinha fininha. Não dava para guardar na bota ou alguma coisa. Não dava. Uma faca de oito centímetros de largura não dá para você esconder. Eu não falei que a faca, pelo sentido que eu falei, é o corte. E o laudo falou que o corte tinha o sentido. Ah, então... A faca realmente eu não sei. Não dá para saber, né? É que eu falei ou é facão ou não é faca no laudo. Ah, então... Depois do que eu falo, eu entendi. Não sei se as senhoras tenham entendido que seria desse tamanho. Mas não é uma faca pequena que não daria também para esconder. Nós vimos ali no relato também que ele não estava armado. E outra coisa, algumas coisas são... Não batem. Porque a facada não foi nas costas. Isso está nos autos. Não foi em nenhum momento que foi falado aqui. Ele tinha uma bicicleta. Estava carregando a bicicleta. Ela foi assim. Como que a pessoa que não tem faca em lugar nenhum, de repente, dá uma facada que, segundo o laudo, foi de uma violência fora do normal, a ponto de deixar para fora? Será que ele criou tanta confiança em pessoas que ele acabou de conhecer? Nós vimos também, com todo o respeito, a família que está aqui, que o rapaz era novo, forte e, teoricamente, dentro dos fatos, uma pessoa que chamava atenção. O contrário, no caso da dona Roseli, com todo o respeito, não era. Não era uma pessoa de... Nossa! Me encantei. Perdi a cabeça. Vou correr atrás dessa pessoa, porque... Essa pessoa eu não consigo deixar de, entre aspas, pegar essa pessoa. Também não bate. Não vai batendo. Não vai fechando. A gente não consegue construir certezas. E a gente está aqui, dentro de um processo que deve ser, ao máximo possível, pautado na razão e na base científica. Foi o que a promotoria falou aqui. Técnico, científico, e não intuitivo, achismo. Vamos fechar isso aqui? Acabar com essa meta? Fechou aqui, não tem mais problema? Não é isso. Não era. A gente não pode se deixar levar. Aqui, outra coisa que não bateu... São vários pontos, gente. A gente parou, leu, viu, assistiu, vários pontos que não batem. Não há problema da pessoa falar uma coisa num lugar, falar de outro. Isso eu sempre falo. O ser humano, quem estuda sociologia, quem estuda psicologia, sabe que o ser humano não é lógico. O ser humano é sociológico. E a gente, desde pequenininho, se a gente vê alguma coisa, olha, estou correndo perigo. Não, não foi o que fiz. Não, não, ó mãe. Não fui eu que fiz tal coisa, porque o chinelo canta, né? Então, a pessoa, a criminologia também traz a ideia do quanto estar aqui, talvez não na nossa condição de julgador, ou de defesa, é violento. Sentar aqui é super difícil. Como testemunha, principalmente como acusado. Então, isso vai repercutir sem dúvida. A polícia, a gente tem uma cultura, pelo menos a cultura das pessoas mais próximas da gente lá no Paraná, a gente aprendeu a respeitar e, às vezes, até temer. Temer porque eles são autoridades, eles podem te prender. Então, se a polícia coloca um revólver numa algema aqui e fala, ó, a palavra foi usada, velha, sem vergonha. Então, assim, né? Fica assim, né? E eu acho, a minha posição olhando as pessoas também, mais uma vez, é difícil, né? A gente vê toda essa vontade sexual que é colocada nas entrelinhas do processo entre os personagens. Uma coisa que não bate. O Márcio fala, não, ele tinha namorado. Estava sempre com a namorada, estava sempre com a namorada. Aí foi falado aqui, e eu lembrei disso aqui que está nos depoimentos, que ele estava solteiro sem ninguém há muito tempo e, por causa disso, ele ficou doido por causa... Estava com o namorado? Ou estava solteiro? Ou, de repente, gostou demais da dona Rosa? São coisas que não batem, gente. São coisas que, na nossa visão de defesa, não dão base para a gente chegar aqui. É isso. Não dão. Não dão. A questão do seu guardo-chip, né? E nós vimos aqui desde o primeiro depoimento. A gente não sabe se chegou junto com o Márcio. A gente não sabe se o Márcio foi embora. A gente não sabe se ele viu despedir, se não viu. A gente não sabe se o seu Nilo convidou para ir junto, se não convidou, se se abraçou, se foram três abraçados. Se estava com a bicicleta, se estava com duas bicicletas. Isso não resta claro. Isso não foi restando claro. Pelo menos, para a nossa defesa, não. Outra coisa que não resta claro, gente, o pessoal mora lá naquele lugar. Ontem nós demos uma passada há anos e anos e anos e anos. É 100 metros. É 200 metros. É 300 metros. É 300 metros. E se a gente partir com um pensamento de frieza, porque o que foi falado aqui é o seguinte. O acusado é uma pessoa frio-calculista. Me explique o porquê. Se ele é frio-calculista, tendo dois, três quilômetros de mata dentro, no meio do escuro, com toda a possibilidade de esconder ou de alguma coisa, ele fez ali praticamente embaixo da luz, perto de uma casa que tinha uma câmera, não pegou, tudo bem, mas tinha uma câmera e ninguém sabe que estava sendo filmada. O nosso pensamento não resta claro. Não foi feito a... Não houve, obviamente, mais uma vez, peço respeito, a gente não vem aqui para se merecer a instituição do livro. Não vem. A gente tem que confiar nas nossas instituições. Mas o fato, por exemplo, de não pegar o celular da vítima, é um caso problemático. O caso de não levantar algumas pessoas com possíveis suspeitos, é problemático. Em nenhum momento o Sr. Marcha foi colocado. O Dr. André perguntou. O Sr. em algum momento esteve aí como suspeito. Não. Não tive. Talvez o ciúme, mais uma vez eu repito para vossas excelências, talvez não seja um ciúme como foi colocado do Sr. Nino. Talvez pode ter sido o ciúme do Sr. Marcha. Pode ser. Mas isso não foi apurado. Foi apurado. E devido a todas essas informações e divergências, nós estamos aqui pedindo que, na hora da votação, vossas senhorias, o primeiro quesito em relação à materialidade, se houve uma pessoa morta, nós concordamos. Houve uma pessoa morta. Nós vimos ali as fotos. Tem os laudos. Tem os documentos. Nós não estamos dizendo que não teve ninguém morto. Tem sim. Então, vocês votariam sim. O segundo da autoria foi o Sr. Nino. Concorreu? Foi ele quem matou o Bruno? Não. Não, por quê? Porque não tem provas. Não pode ele responder por um crime de uma outra pessoa. Porque se a gente começa a criar uma sociedade de impunidades, como a gente viu ali naquele filme, aonde a gente vai parar? Pontes de Miranda fala. Claro. Jurista em outra área, sim. Mas a justiça, ela não pode demorar e ela não pode ser muito rápida. Ela não pode ter pressa em sair acusando. Eu perguntei várias vezes aqui. Vocês se reuniram? Eles moravam juntos? Passou um mês. A dona Janete falou, olha, vai embora. Aí não sabe se pagou aluguel, se não pagou, se pagava lanche, se não pagava. Eu perguntei, vocês dependem disso? Pô, a gente constrói uma kitnet para tirar um dinheirinho a mais. Uma pessoa apareceu aqui e a gente resolveu colocar eles para dentro aqui e tal. Tentar a sorte para ver se eles conseguiam ali. Também é uma história estranha. Possível. Obviamente que é possível. Mas é algo estranho. Só um... Mas eu não falo aqui bastante tempo. Eu não vou tomar todo o tempo com o senhor, até porque o doutor André também vai trazer algumas observações processuais que são fundamentais para o julgamento de vossas excelências. É como nós vimos as pessoas que estiveram próximo ao fato. Não chega a um consenso. Nem entre marido e mulher. O senhor Márcio morava com eles. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Mas a história começa a ser criada e, segundo eles, olha, a vizinhança começa a falar tal, começa a falar tal, começa a dizer tal. Ah, encontramos alguém que é possível. Aí a gente reconstrói uma história, a gente coloca nos autos, mas não restou provado em momento nenhum. Uma faca dessa envergadura provavelmente apareceria, eles falariam, sim, tem uma faca. Essa questão de você foi pela frente, gente. Se ele fosse frio, calculista, vingativo, como que ele, oh, vem aqui, eu vou te dar uma facada. Uma violência, como foi falado assim, enorme, uma faca grande, teoricamente, pode imaginar. Então a autoria, o senhor Márcio matou? Não, matou. Não resta provado, gente. No nosso direito, isso daqui é uma regra, esse fundamental da nossa segurança jurídica é, não há dúvidas, se não está aprovado, eu não posso botar qualquer pessoa ali para pagar. Não posso jogar ela numa cadeia que não é um parque de diversões que eu fico 3, 4 anos, ah, dia de visita, não é assim, não é, não dá para romantizar. Não é simples. A pessoa entrar lá, é problemático. Ninguém, cadeia não foi feita para a pessoa entrar e passar, né, ficar lá tão bem assim. A gente sabe que não é fácil. A gente, quem assistir, olhos que condenam, não vai ver. Um estrago na cabeça daquelas pessoas que foram presas injustamente. Não foi ele, acabou aí. Vamos supor que, é claro, é por isso que o júri não é uma pessoa só. Alguns sim, alguns não. O terceiro, ele é um exemplo geral, ele é genérico, porque o júri é soberano. Não estou, não resta comprovado, né, concordo com a defesa. Vou absorver. A maioria colocou, mas eu vou absorver, porque não é justo que uma pessoa caia pelo que eu não fiz. Caso passe, tem essa questão da qualificadora. Para vocês terem uma ideia do risco de uma qualificadora. Sem a qualificadora, a mínima seis, a máxima. Aí, quem decide a quantidade, não são vossas excelências. É o doutor juiz. Em uma conta e tal, isso daí tem embasado em lei, etc. Um seis e vinte. Se tiver dizendo, olha, ele estava com ciúme, foi motivo fútil, muda de doze, seis vai para doze, dobra. E a máxima de vinte vai para trinta. Quer dizer que se chega nesse ponto que nós, da defesa, acreditamos jamais poder chegar, uma pessoa sai daqui e vai ficar presa. Regime fechado. Regime fechado. Um jovem é ruim, um adulto é ruim, um idoso é ruim, não tem coisa boa nisso daí. E quando você não faz, aí é pior ainda. Então, eu peço para vocês que, diante do dia de hoje, diante das provas mostradas, diante de toda a explanação das pessoas que estiveram aqui, do doutor do Ministério Público, da defesa, no segundo quesito já considerem, não é provada, não é provada a autoridade, não é. Eu acredito que se a gente seguir, a gente poderia muito bem seguir e estar aqui o senhor Márcio. Muito bem, poderia ele estar aqui. Aliás, quem tinha mais proximidade, quem tinha motivo de sobra, a gente viu os personagens, a gente viu, ah, o senhor Nilo teve problema, já tem 60 anos, teve problema com a filha, teve e não nega. Mas também a vítima teve problemas com drogas e todo mundo tem problema, não é esse que a gente está julgando. Mas nenhum dos dois, eu acredito que sejam bandidos, não estamos julgando bandidos. Falta alguma. Eu posso falar com o doutor André El, e caso não volte a falar com vossas excelências, eu repito mais uma vez. Primeiro, levaram os judeus, mas não eram judeus. Depois levaram os católicos, mas eu não era católico, eu não me importei com isso. Terceiro, levaram os protestantes, os espíritos, os outros. Eu não tinha religião, não me importei. Em quarto, talvez, para levaram os ateus, eu não sou ateu, eu não me considero. Por último, estão me levando. Não há mais ninguém para se importar comigo. É hora da gente se importar, sim. Porque não é o fato de estar no plenário, com toda a ponta e circunstância, que a gente pode estabelecer verdades, dogmas e pura certeza dentro de um processo que restou, como vocês viram, cheio de dúvidas e de incongruências. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço pela palavra, Doutor Juízo dos Meus Respeitos, Doutor Membro do Ministério Público dos Meus Respeitos, Preventores da Justiça, Doutor Ubiratã, que bem conduziu o processo até a pronúncia dos Meus Respeitos. Senhoras e senhores do júri, Sintam-se cumprimentados na pessoa desse advogado. Confesso para vocês que eu me encontro um pouco apreensivo, mas não pelo júri, que a gente faz alguns por aí. Por ter que defender um processo que, com uma decisão mal tomada de vossas excelências, pode ferir o Estado Democrático de Direito. Nós já tivemos algumas arbitrariedades no Brasil, ali perto do Estado Novo, República do Estado Novo, com erros judiciários seríssimos. Um desses casos, ali próximo de 1937, foi também uma acusação do crime de homicídio dos irmãos Naves. Naves. Eles eram sócios de uma pessoa, essa pessoa sumiu, e ali naquela parte do regime militar, obtiveram confissões forçadas, através da paulada, através da ameaça, da coação. e os irmãos Naves foram presos. Um deles, inclusive, morreu na cadeia. E quarenta anos depois, quase meus senhores, a vítima do caso apareceu. E aí, quem que paga essa conta? O Estado é condenado, o Estado de Minas Gerais, é condenado a pagar uma multa milionária, uma indenização milionária. Mas quem que paga? Somos nós também. Por decisões equivocadas do Tribunal do Júlio. E esses erros judiciários acontecem muito. E aí eu trago um caso mais recente. O caso Wagner. O Wagner, um crime de latrocínio, também foi preso, condenado justamente, permaneceu por oito anos na cadeia, perdeu os dentes da boca. E aí, posteriormente, verificou-se que não foi ele o autor do crime. Outra indenização, de mais de dois milhões de reais, no Estado de Minas Gerais também, que nós iremos pagar a conta. O que a gente obteve nesse processo foi uma versão tomada através de atalhos. É prático isso. A coisa anda. A chama empolgada, acabou o inquérito, o Ministério Público que se vira. E eu não estou falando que o Ministério Público que acabou no processo. Não foi. Foi na fase do inquérito. O Ministério Público bem desempulou as atividades. Acredita, tem uma convicção da autoria e materialidade. É... A qualificadora do motivo fútil, enfim, vão entrar nisso. Mas isso não é culpa dele. Isso é o que a polícia trouxe pra ele. E olha como é estranho. A gente chegou ontem aqui na cidade e a gente foi fazer o caminho do crime pra tentar entender. É impossível. A menos que o Nilo fosse idiota. Matar embaixo da luz de um poste. Sendo que dali da onde essa pessoa morreu até a casa dele daria três quilômetros. Se fosse de fato premeditado se ele estivesse maquinando isso ele teria deixado o Bruno acompanhar. Até o final da residência. E lá onde ele morava é um canteiro de obras. E isso vem sendo feito há muitos anos. É... Um parque industrial, né? Ora... Era cômodo. Matava lá na porta. Enterrava em qualquer lugar. Nunca mais ninguém viu. Não tem corpo. Aí ausente estaria a materialidade do crime. Vê como é, né? E aí o... O direito processual penal no procedimento do Tribunal do Júri ele tem dois princípios basilares. Um que está fora da lei que é o princípio do indúbio pró-societá e um que está resguardado na lei. Um tempo atrás o Ministério Público utilizava isso nos memoriais ali na primeira fase que é um processo bifásico, né? Ele falava assim, olha... Na dúvida o juiz remeta ao júri em dúvida pró-societá a sociedade quem dará a resposta. E o juiz, se ele tiver alguma dúvida ele não pode nem absorver e nem condenar. Ele tem que remeter pros senhores. Beleza, perfeito. Só que aí a bomba cai no colo dos senhores porque o processo amparado na lei é... o princípio amparado na lei é o que os senhores utilizarão pra decidir o caso. O princípio do indúbio pró-real. Ou seja, na dúvida o jurado absolve o réu. Qualquer resquício de dúvida vocês não podem remeter pra mais ninguém. tem que decidir. Mas em favor do réu. Isso é um princípio constitucional que tá amparado na legalidade processual. E... E aí... o promotor fala de futilidade. Sabe o que é futilidade? Em termos genéricos? Pisa no meu pé. Pai! Ou... morreu. Isso é fútil. Um pisão no pé é fútil. Banalidade entraria no quesito torpe. Mas isso não tem na denúncia. Tá? É diferente. É mais... Envolve a moral. Sabe? Envolve questões atinentes à intimidade. E o fútil não. E aí a gente não pode... E isso é entendimento do STJ. fazer valer essa qualificadora do motivo fútil. Porque nós não confundimos a ausência de motivo com futilidade. Um pisão no pé é uma facada é fútil. Aquilo ali que aconteceu não é fútil. Tem relações íntimas. Aí entraria na torpeza. Banalidade, como ele mencionou. Coloca pra mim, e eu vou trazer pros senhores, entendimento doutrinário. Porque eu falando talvez... É... Neste alguma dúvida. Coloca... Arrasta pra cima pra mim. Doutrina... É... Só arrasta. Segure arrasta. Só essa aba. Deixa eu... Doutrina. E aí ensina Guilherme de Souza Nussi. O Guilherme de Souza Nussi diz pra gente o seguinte. Com maestria ele diz isso. Não é qualquer pessoa que tá falando. É bastante polêmica a possibilidade de equiparar a ausência de motivo ao motivo fútil. Sustentam alguns que praticar o delito sem qualquer motivo evidencia futilidade. Com o que não podemos concordar. O crime sempre tem uma motivação. De modo que desconhecer a razão que levou o agente a cometê-lo jamais deveria ser considerado motivo fútil. É possível que o estado de acusação, e aí é o Ministério Público, não descubra qual foi o fator determinante da ação criminosa. O que não significa a ausência de motivo. Uma pessoa somente é capaz de cometer um delito sem qualquer fundamento, se não for normal, merecendo, neste caso, uma avaliação psicológica com possível inimputabilidade ou semi-imputabilidade. É o doido da cabeça. É alguém que mata o Abel Prazer por achar bonito. Ah, achei a senhora feia, vou te matar. Meu cara é doente. Isso é fútil. Caso contrário, se a gente teve um desentendimento, questões íntimas, entra ele no torpo. Mas aí não tem no quesito. Para os senhores votarem, tá? Baixa um pouquinho. Fazendo um favor, rola a bola ali. Aí, ainda... Tá bom. E ainda outros doutrinadores dizem... É Gomes, Luiz Flávio Molina, Antônio Garcia, Pavos. A ausência de motivo, ou seja, não se descobre a razão do delito. Não é a mesma coisa que motivo fútil. Que exige comprovação efetiva. O que não trouxeram pra gente. Ocorrendo a primeira, que é a ausência de motivo, não pode ter incidência do motivo fútil. Quem comete um crime por puro prazer é um sádico. E isso configura motivo torto. Estão vendo? Porque é banal, é motivo torto. Não é fútil. É sádico. É doente. É louco. Por favor da jurisprudência, rola um pouquinho. Olha lá o que o Superior Tribunal de Justiça diz. Sobe um pouquinho, por favor. Isso é jurisprudência. É o que o tribunal entende. Agrava regimental no recurso especial. Daí penal, né? Homicídio. Que é o crime que a gente tá julgando hoje. Pronúncia. Mandar pros senhores. Motivo fútil. Também tem aqui no presente caso. Qualificadora. Manifestamento em procedente. A ausência de motivo não se equipara à existência de futilidade. Aí tem precedentes, baixa um pouquinho. No sentido de que a ausência de motivo não se equipara à existência de futilidade. Pra lá. Na dúvida, o júri não senta um réu. Senhores. Acredito que os senhores compreenderam. São pessoas inteligentes. Pessoas do bem. E... Não é fútil o crime. Se chegar nesse quesito... Votem que o réu não agiu por motivo fútil. Porque não agiu. A gente não pode confundir essa questão do torpo com o fútil. E o promotor não pode pedir pros senhores reconhecidos. Porque ele tem que se limitar a... A denúncia. Ele não pode mais mudar. Só que aí... Eu quero entrar nas questões... Procedimentais que a gente... Tomou hoje. Que a gente viu hoje. Gente... Pelo amor de Deus. O único depoimento sério que a gente viu aqui hoje... Foi do Joel Schmidt. Cara empresário. Investa na cidade. Tem os seus afazeres. Você acha que ele ia vir aqui... Pra defender um vagabundo? Não tem cabimento. O cara tá... Concorrendo a um dos mais altos cargos no governo federal. Deputado federal. Tem coisa pra fazer. Tem voto pra pedir. Tem o parque industrial pra cuidar. Ia perder tempo de vir aqui. A única pessoa idônea. Que eu vi aqui hoje... Foi este. Que falou com seriedade. Com firmeza. Falou, olha... A polícia não fez o trabalho dela. E a gente fez o caminho do crime. Fomos até essa... Num local ruim. Assim... Fomos lá nessa casa da esquina. E de fato... Ainda existem duas câmeras. Uma pegando pra rua da Janete. E uma pegando... Aonde vai lá o último posto de iluminação. Sentindo a estrada. E a polícia não foi a buscar, cara. Por que que não fez pressão lá nas imagens? Pro cara entregar as imagens? Ninguém tem câmera de segurança de enfeite, não. É pra gravar. É pra segurança. E aí... Outra questão. Esse negócio é muito sério. Eu não estou falando mal da polícia. Até o doutor... Ele falou assim... Não, são pessoas competentes. Estão em grupos especiais. Claro. Assim... Termos... Chulos mesmo. A puta que eu pariu com o termo... Com... Operação especial. Ou delegacia especial. Por que? Colocar uma na frente... De uma pessoa pra depor... Sobre com a ação... Isso não é coisa séria. Isso não se faz. Porque se fosse na frente do juiz togado... Ou do Ministério Público... Eu tenho certeza que isso não aconteceria. Não aconteceria. Aí sim. Aí nós teríamos um... Procedimento sério. Procedimento correto. Não tivemos. E aí tem as questões afetivas. Do Márcio com o Bruno. Cara... Quem que sai do Piauí... Acha uma pessoa ali em Batuba? Como é o nome que sai? São Francisco. Foi pra cá o irmão dele falou. Tá. Mas... A história... A... A genética... É em Batuba? Não. Não. Nos Alves da São Francisco. Nos Alves da São Francisco. O Batuba foi falado... Falado aqui pelo Márcio. Qual que é a cidade? Não. É um bairro. Foi explicado pra mim. Se encontraram ali. Se encontraram ali. Segundo eles... Se encontraram ali. Foi morar junto. E aí a Janete falou o seguinte. Ela era dona do... Do... O colchão é do casal. Então eles dormiam juntos. É estranho, né? Eu não durmo com o meu amigo. A gente tá alocado num hotel. Tem três caminhos. Ele tá lá na janela. Eu tô lá do outro lado. Não tem nada a ver com isso. Mas... É... É... E aí o esposo da Janete veio aqui e falou o seguinte. É... De fato. Eles dormiam juntos. Ela até tirava sarro do... Do Márcio. Né? Que era estranho. Uma situação estranha, né? Cara, tem questões afetivas envolvidas. Se o fundamento do Ministério Público é ciúme. Por que que não foi apurado essa relação do Márcio com o Bruno? Por que que não foi? Mais uma dúvida. E na dúvida... Por favor do réu. E eu senti no depoimento do Márcio... Que era mais um... Um depoimento de autodefesa. O que lhe convinha... Ele falava... Ah, falei isso mesmo. Promotor Público... Não, eu falei isso mesmo. O que não... O que não lhe convinha... Pra sua defesa... Ele falava assim... Não me lembro. Coerente. Muito coerente. Se autodefendeu... E... E aí outra coisa que me intriga... E não sai da minha cabeça. Não to falando que ele matou. Mas ele devia ser investigado. Isso é coisa séria. Quem que abre a porra do telefone do celular... Pra tirar o chip? Por que que não entrega pra polícia? Eu não consigo entender... O interesse disso. O que que tinha nesse celular? Qual que era o cunho das mensagens... Que tinha nesse chip? Gente... A gente não pode interpretar isso... Contrário ao Nilo. Se o ciúme partiu do mar... Ele matou... Hoje o senhor escondendo... Uma pessoa que não matou... E pra ele tá... Beleza. É cômodo. E aí nunca mais vai ser apurado nada. Só que se os senhores reconhecerem... Que o Nilo não foi o autor do crime... E isso é muito sério no quesito da autoria. Materialidade é o primeiro voto. Se tem um corpo... Se alguém foi morto no dia tal do tal... Materialidade. Sim. Existe isso. E a questão da autoria é muito mais séria. Porque se os senhores falarem... Olha... Não foi o Nilo que matou. O Ministério Público... Pode... Depois... Reabrir o caso. Se aparecer uma prova nova. Se o dono da casa chegar aqui... Sei lá... Depois de amanhã e falar... Olha... Tem um vídeo aqui ó... Foi o Nilo. Aí tem prova... Aí tem prova concreta. Eu guardei esse vídeo... Estou colaborando com a Justiça... Aí reabro o caso. E aí sim... Ocorreria uma punição correta. E aí se esse morador... O mesmo morador chega aqui... Os senhores... Reconheceram esse como autor do crime... E falam... Olha... Eu tinha as imagens... Tive medo... Hoje eu estou entregando... Não foi o Nilo. E nas imagens aparece que foi o Márcio... Ou qualquer outra pessoa. Vocês estão vendo a seriedade da coisa? É isso que a gente tem que interpretar... Na dúvida sempre em favor do réu. Olha... Muito acontece... Do judiciário errar... Mas não é por questões do promotor... Ou pelo advogado... Ou pelo magistrado. É que o processo ele começa em uma fase inquisitiva. E na antiguidade... O inquisitivo era isso. Era... Palma no réu. Obter confissões a todo custo... Para... Para ter ali... Um processo convincente. É que não tem nada disso. Houve só o abuso. Nós não podemos permitir... Que... Condutas arbitrárias e hieráticas... Continuem acontecendo. Não podemos. Suferem o Estado Democrático de Direito. Não só a vida de um homem... Mas a vida dos senhores próprios. Porque os senhores já imaginaram... A gravidade... De responder a um processo que não cometeram? Pode acontecer. Você pode pegar os senhores aí... Um breu... Confessa esse crime aqui. Se não confessa... Vai para a paulada... Vai para... Mostrar a arma... Vai para a intimidação... E lá na cidade que eu moro... Eu já vi coisas... Muito mais... Muito mais graves do que eu estou vendo aqui. Só que a gente não pode permitir. Isso é o fundamental. E... E aí... Eu já estou... Já me delonguei, né? Acho que ficou claro para os senhores. Tem um trecho de um poema... Que eu gosto bastante... Que diz o seguinte... Dúvida... Dúvida... Não podes o senhor jurado os condenar. Um inocente por dúvida... No inferno e na terra podes mandar. Cadê? É um inferno. E aí se o cara é inocente... É pior ainda. É... Então... Só para reforçar... Que hesitação... Materialidade... Bruno foi assassinado... No dia tal do tal... Existe um corpo? Sim... Votem que sim... Eu e o promotor não discordamos... Autoria... E aqui que mora a dúvida... E na dúvida em favor do réu... Foi Nilo Quiste... Que matou o Bruno? Não... Porque... Pairam dúvidas no processo... E se tem dúvida... Tem a absolução... E aí o terceiro quesito... É o genérico... É... O jurado absorve o réu... Não vai passar para isso... E se os senhores reconhecerem... Que não foi o autor... Só que ainda... Se aparecer uma prova... Alguém poderá ser processado... Mas se... Condenarem... Passarem para frente... Aí... Acabou mesmo... Aí não tem justiça para ninguém... Aí não vai ter justiça para o Bruno... E aí o jurado absorve o réu... Sim... É um pedido da defesa... Absolve... E com relação a qualificadora do motivo fútil... Eu trouxe um entendimento legal... Doutrinário... E aí se por acaso... O doutor promotor de justiça voltar aqui... É... Eu tenho uma esperança no meu coração... De que o... O coração dele é muito grande... E ele pode vir aqui explicar a questão do motivo fútil... E pedir o afastamento... Porque não é fútil... Não é fútil... Agora... Se ele vir para... Para pedir reconhecimento... Ficar batendo na mesma tecla... Aí é ego... Aí é vaidade... Isso a gente não permite... Isso é... Isso aí vai... Contra o que a gente acredita... Enquanto seres humanos... Né... O que eu tenho para dizer para os senhores é... Julguem aí com o coração de vossas excelências... Como que puderam colher o processo... Justiça... Muito obrigado... A defesa encerra completamente a palavra? Isso é... Então... Abre mão de 21 minutos e 20 segundos... Perfeito? Abre... Perfeito... Agora... Agora... Abre... Abre... Abre...